Oi galera, tudo bem? Helena, sua Dama do Gesso, passando por aqui para mais um episódio desse grande especial do nosso documentário A Mulher de Aço. Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou ao introduzir o X-Frame no mercado? Quando eu comecei a trabalhar com o X-Frame foi muito engraçado, né? Porque eu não sabia direito, meus pais não sabiam direito, né? Porque a gente não tinha livro e manual, assim, de fácil acesso. Na verdade, tinha a grande maioria dos materiais eu peguei em sites lá fora, né? Então eu vendi um negócio que eu não conhecia muito bem, vendia e oferecia, né? Um negócio que eu não entendia muito bem, sabia de alguns benefícios, mas não tinha tanta experiência, né? Não foi à toa que no meu primeiro ano, né? Trabalhando com o X-Frame eu só vendi duas obras, gente. Em um ano, e eu só fiquei focada nisso, em um ano eu só vendi duas obras. E o mais engraçado, a primeira obra que eu vendi foi assim, ó, a gente já trabalhava dentro da TV Globo fazendo parte de cenografia, né? Tem muito drywall na cenografia, né? Forros, acústicos e etc. Então a gente trabalhava nessa época, já tinha alguns anos, né? Pra você ter noção, eu já fiz vários Big Brothers. É, há vários anos atrás. Hoje em dia não, já tem muito tempo que eu não faço. Mas hoje em dia eu fiz muito Big Brothers, vocês não têm noção. E aí eu tava numa dessas dentro da Globo lá, atendendo os clientes, acompanhando a obra. E aí eu vejo um dos engenheiros, pô, a gente tem que fazer um galpão. E aí a Ana Maria Braga tem que botar os cenários dela e como é que a gente vai fazer. Eu já sei que vai ser, já começaram a demolir a piscina do Faustão e eu não sei como é que eu faço lá, pra lá, lá, lá. Resumo da ópera. A Ana Maria Braga ia mudar todo o cenário dela, só que eles não queriam jogar fora o que já tinha pronto. Eles queriam guardar. E eles não tinham um galpão, eles não tinham espaço. Eles tinham uma área desativada, que era a antiga piscina do Faustão. Lembra? Tinha aqueles negócios que atravessavam a ponte correndo, o cara caiu na piscina, tinha umas boas coloridas, então. Existia aquela piscina do Faustão que eles iam demolir e que pretendiam fazer um depósito, um galpão lá. Só que tinha que ser um negócio extremamente rápido, né? Eles não tinham tempo a perder. E eles não tinham quem contratar, nem como fazer. Os contatos que eles tinham, não tinham como fazer, que era um serviço relativamente pequeno. E eu escutando aquilo, eu nem lembro o nome do engenheiro na época. Eu fui e falei, ô Flaninha, tudo bem? Tudo. Cara, eu tô vendo que vocês precisam fazer um galpão, né? É? Não, a gente tá precisando. Cara, eu tenho como atender. Ele, ué, você faz galpão? Falei, faço. Ele, em quê? Falei, cara, estilo frame. Ele, estilo frame? Falei, é, estrutura de arco. Ah, estrutura de arco? Falei, é, estrutura de arco. Não, então tá, beleza. Monta um orçamento aí, me passa. Falei, tá. Menino, lá fui eu montar o orçamento. E nessa época eu não tinha noção nenhuma de orçamento. Vocês não têm noção. A forma em que eu orço obras já mudou muito ao longo dos anos, tá? Não teve regra feita, não. Porque ninguém me ensinou. Eu tive que ir no tato, meio lá, desenvolvendo aquele paranauê. Aí, montei o orçamento, apresentei o preço, montei a proposta, pai, o cara... Ah, não, então tá bom, contratado. Assinou, contratou. Eu, ui, caraca, que negócio é esse, né? Que estranho. O cara me contratou, não perguntou muito. Ué, vamos lá. Comecei, fiz o projeto. Aí, mandei logo. O pão vai ficar mais ou menos assim. Não, tá aprovado. Provou rápido demais também, mas vamos lá. Aí, rodei a máquina no... Rodei o aço na máquina, né? A gente trabalha com o sistema CNC. Saiu os perfis bonitinhos. Mandei entregar na obra, vamos começar. Menino, entreguei o perfil. Aí, tô lá com o pessoal de montagem. Era minha primeira obra, primeira obra do pessoal, né? Era o Serralheiros lá, que eu contei pra vocês. Lembra? Nos episódios passados. E a gente orientando e o Steel Frame tem aquele aço brilhoso, né? E é liso e etc. Aí, chegou o engenheiro. Helena, que que é isso aqui? Falei, é o galpão. Mas que perfil é esse? Falei, é Steel Frame. Aí ele, e eu contratei isso. Eu contratou isso, ele. E fica firme? Eu falei, fica, fica tranquilo, cara. É aço, é perfil de aço, funciona, pô. Não, então tá. Tô confiando em você, hein, pô. Não vai fazer besteira. Eu falei, não. Fica tranquilo que você vai ter o seu galpão no prazo e vai ficar firme, estável e super bacana. Não, então tá bom. E aí, a gente começou a montar e o cara ia lá todo dia. Gente, a cara do engenheiro, cada dia que ele pisava na obra, você não tem noção. Eu ria de chorar, gente. Porque ele, porra, que legal. Foto, bacana, tem pé, moça. E olha, aí pegava, ele sacudia. Está firme, né? Eu falei, é firme, pô. A gente calculou para o vento, para a situação, para tudo que vocês pensam. Não, então tá bom, para lá, lá, lá. E aí, a gente entregou a obra. Aí, no final da obra, ele me chama assim, ele falou, Helena, vou te dizer que graças a Deus você entregou isso, hein. Eu falei, por quê? Não, eu estava tenso. Quando você falou que fazia o galpão e era de aço, eu achei que fosse aquela estrutura metalão tradicional. E aí, você chegou com esse negócio aqui que eu nunca vi na vida. Todo mundo está comentando. E eu, como é que eu vou explicar? Eu não sabia nem o que eu tinha contratado. Eu fui que você falou, achei que contratei um negócio para ver outro e chegou aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo, funcionou. Muito obrigada. Pô, parabéns pelo serviço bacana. Depois a gente vê se consegue fazer outras obras nisso aí, porque realmente eu vi que vale a pena. É veloz, né? É firme, é rígido. Parece ser extremamente seguro. E eu tenho certeza que isso aqui dura mais às vezes do que as madeiras que a gente está acostumado a usar na cenografia, etc. Falei, não, bacana. Não foi à toa que depois, mais para frente, em outros anos, a gente fez algumas outras coisas de still frame lá, principalmente esses prédios cenográficos das cidades. Tem alguns lá de still frame, viu? Mas, vem muito nisso, né? Quando eu falo dessa primeira oportunidade, primeiro ano, foi muito difícil, porque as pessoas não sabiam o que é still frame, não sabiam como é que funcionava o still frame, né? Então, era sempre um poder de convencimento. Às vezes, o cara te contratava numa surpresa, igual foi isso, né? E a questão da gente entregar o que a gente promete, né? E aí, foi um trabalho que eu fui desenvolvendo, né? E a gente... E é muita clareza, você vai receber muito não, um atrás do outro, um atrás do outro. Mas você não pode desistir. Eu falo que o still frame é você plantar diversas sementinhas ao longo dos anos e depois ir colhendo. Você não vai fechar uma obra de still frame de primeira. Dificilmente isso vai acontecer, né? Então, você tem que ir plantando, 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 que uma hora você colhe, né? Isso aconteceu comigo. Isso já aconteceu com diversas empresas que se capacitaram comigo e hoje elas colhem resultado, né? Então, se você está nesse mercado, não desiste porque você recebeu um não. vai atrás de outro, vai atrás de outro, vai atrás de outro, que uma hora sai. Isso é pra você ter uma ideia, tá? Gente, uma obra de still frame, a média de tempo de atendimento são seis meses antes do cliente te contratar. Seis meses é média. Teve obra que eu já demorei quatro anos pro cliente assinar o contrato, né? Comigo e pagar lá o sinal. Ou seja, eu fiquei quatro anos atendendo um cliente pra fechar uma obra. Foi uma obra do primeiro... Ó, que legal. Foi a obra do primeiro cinema de light still frame da América Latina? Foi, que a gente fez, apresentei em congresso e tudo mais. Não tinha nem dama do gesso nessa época. Mas, antes de fechar um grande cinema, um contrato de muitos milhões, né? Eu fiquei quatro anos atendendo cliente. Então, é sobre isso. Sobre perseverar. Porque o resultado vai vir. O importante é você insistir. Como você superou a resistência inicial ao novo sistema? Quando a gente fala do still, a gente tem uma resistência muito grande. E eu falo, se eu ganhasse um real pra cada vez que alguém fala pra mim Ih, Helena, mas isso aqui na minha região não vai dar certo, não. As pessoas não vão contratar, as pessoas não vão gostar de morar, as pessoas não vão gostar de usar o espaço. Gente, eu tava milionária. Eu não tinha nome do gesso, não tinha empresa, não tinha obra, não tinha projeto, não tinha fábrica, não tinha nada. Tá? Não tinha nada. Então, o mercado vai ter muita resistência, sim, ao que é novo. As pessoas, rapaz, no momento que elas estão habituadas com uma coisa, é muito difícil elas transitarem. Se mudanças fossem fáceis, todo mundo era fitness, era saudável, não parava de comer besteira, né? Eu falo isso, né? Ah, eu posso falar abertamente. É, então, você mudar, né? É difícil. Você romper essa resistência é difícil. Agora, é muito importante você entender que você precisa fazer um trabalho de persuasão. O Steel Frame, ele tem diversos benefícios. Ele é um sistema sustentável, ele é um sistema rápido, ele é um sistema limpo, ele é um sistema que tem uma alta durabilidade, ele é um sistema que tem um desempenho térmico e acústico também muito alto. Agora, você precisa entender muito bem quem é o cliente que você está atendendo. Porque, por exemplo, uma rede na parte de hotelaria, pousada e etc. Né? A questão, sei lá, gente, a questão de ser, da obra ser limpa, é importante para eles? Não. Não é. O cara quer o hotel pronto, funcionando. O que é importante para a hotelaria, por exemplo, térmico? Eles passam o dia inteiro com o ar-condicionado desligado. Se eles têm um sistema que diminui essa resistência térmica de um ambiente para o outro, que faz a conta de ar-condicionado baixar, o cara vai ver vantagem. Né? O que é importante para ele? Velocidade. Se ele tem um sistema de hospedagem que fica pronto antes do tempo, ele começa a rodar antes, então é muito bom para ele. Né? Agora, quando a gente fala de um sistema, uma obra de farmácia, né? Vai ser muito importante para ela ter o melhor acabamento do mundo? Não. Ela quer a farmácia rápida, botar para rodar, tem que funcionar. Então, cada cliente vai ter um foco. Né? Então, eu sempre falo que quando você vai romper resistências, romper barreiras dos seus clientes no mercado, você tem que entender quem é o seu cliente, qual é o objetivo dele e por que ele está disposto a te escutar. Porque a partir do momento que você entendeu isso, você sabe quais benefícios, quais vantagens do Steel Frame você vai apresentar para ela. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Velocidade é benefício para todo mundo. Todo mundo gosta de obra rápida. Até quem é do residencial gosta de uma obra rápida, tá? Agora, os outros benefícios vão variar de mercado para mercado. Tem mercado que a sustentabilidade é algo extremamente importante, né? Tem mercado que a acústica é muito importante. Tem mercado que a manutenção. Por exemplo, eu já vendi uma obra de Steel Frame de uma escola em que a gente fez uma fachada que a garantia era de 15 anos. O cliente quis o Steel Frame, quis a solução, porque ele sabia que ele podia ficar 15 anos sem se preocupar com a fachada dele. Em repintura, em bolha, em descascamento, em fissura, trincas, né? Então, a partir do momento que eu desço a garantia para ele, não, eu contrato. Pode ser o que for, mas eu não ter que fechar a minha escola para manutenção por 15 anos é a coisa que eu mais quero na minha vida. E ela, 15 anos, está com cara de nova, né? Então, são benefícios específicos que você, ao dominar o sistema, né? Você vai saber apresentar. E aí, você tem que encantar o cliente exatamente nesse momento. São pontos exatamente como esse que eu quero estar compartilhando com você ao longo desse documentário da Mulher de Aço para te ajudar exatamente a entrar no mercado de Steel Frame ou então você que já está tentando entrar no mercado de Steel Frame, né? Ser muito mais certeiro, ser muito mais preciso nas suas abordagens e na sua comunicação para conseguir fechar negócios com muito mais facilidade. Espero no próximo episódio. Não perde esse grande documentário que a gente está fazendo. Beijos e até a próxima!